Você me deu lá, pega igual Não, pega não Vamos lá então, galera Formação Territorial do Brasil Da página 5 Quem vai começar a leitura pra mim é o Daniel Já que ele tá tão com vontade Tão com vontade de conversar Daniel, pega o postinho de geografia Tá bom Começa a... Maria Eduardo Deixa eu ler Eu vou ler, eu vou ler Faz na 5 Aí, formação territorial Formação Territorial do Brasil O Brasil é um país que ocupa Grande área territorial 8, 5 ou 15 766 Quilhão Quadrados de extensão Segundo os dados Do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE Disponível Exemplo Trata-se do maior país da América do Sul Ocupando a posição centro-oriental dessa porção continental Em relação aos outros países Ocupa o quinto lugar do mundo em extensão territorial Rússia em primeiro lugar Canadá em segundo China em terceiro Estados Unidos em quarto Brasil está totalmente localizado no hemisfério ocidental A oeste do meridiano de Greenwich e possui terras no hemisfério norte Ficando a maior parte do hemisfério sul O país é atravessado pela linha do Equador e pelo trópico de Crapicórnia O que faz que a maior parte do território esteja localizada na zona térmica tropical E uma porção menor na zona temperada sul A grande extensão territorial e sua posição geográfica permitem que o Brasil apresente uma variedade de climas E com isso diferentes paisagens naturais Sua extensão longitudinal de 4.319 km e 39 graus Responde pela existência de quatro fuso-horários Em relação à ocupação humana nesse imenso território A população brasileira composta por mais de 205 milhões de habitantes Está irregulamente distribuída A maioria habita as regiões litorâneas Onde se encontra grande parte das maiores cidades do país Esse fato está relacionado à herança histórica A forma como o Brasil foi ocupado desde o período colonial Os primeiros núcleos urbanos surgiram no litoral Ok, então quando a gente fala dessas principais informações sobre o Brasil A gente sabe, né? E quem mede todas essas informações é o IBGE, né? Estudo de Geografia e Estatística, certo? Então ele que faz anualmente a medição de todos os dados relacionados, né? A população, ao IDH, ao PIB, né? De todos os países, né? E neste caso nós estamos falando do Brasil, né? O Brasil, então, é o maior país da América do Sul Em extensão territorial E fica aí, então, em quinto lugar Entre alguns países aí do mundo, tá? Então nós temos aí a Rússia em primeiro lugar O Canadá, a China, os Estados Unidos E depois o Brasil, certo? É atravessado pela linha do Equador Pelo trópico de Capricórnio, né? E isso faz com que nosso país tenha uma climatologia tropical Na maioria dos seus estados A região sul, então, é um pouco mais fria, né? Por causa da linha do Equador Porque ele fica já na zona temperada sul, certo? Apresenta uma grande variedade climática E por isso, tipos de vegetações diferentes Porque a gente sabe que cada vegetação se adapta ao tipo climático Então se é um clima mais seco E a vegetação se adapta a pouca chuva Se é um clima chuvoso, equatorial, por exemplo, no Amazonas Então, árvores exuberantes, de grande porte Força fechada, porque a umidade é maior Então isso faz com que a floresta seja mais densa A gente falou sobre isso Nas nossas pericências do ano passado E regiões como nós aqui, de clima tropical Então, duas estações bem definidas Inverno e verão Seis meses de estação de seca Seis meses de estação chuvosa E a nossa vegetação é uma vegetação de porte médio Que aguenta esse tempo de estiagem E que assim que começam as primeiras chuvas Ela volta com toda aquela exuberância natural Da nossa vegetação aqui do centro-oeste Em relação à ocupação do território Ela é irregular Nós temos regiões extremamente povoadas e populosas Como a região sudeste Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo Temos também regiões de vazio demográfico Como a região centro-oeste Então nós somos uma região Que temos lugares muito pouco povoados Região do Amazonas, o norte Também bem pouco povoado Então assim, enquanto há lugares extremamente cheios de gente Que já não cabe mais ninguém Existem lugares que caberia muita gente Que as pessoas não querem morar Certo? Isso é natural então aí Do nosso país Essas são as primeiras informações Agora a gente vai descobrir o porquê De onde veio E o que ocasionou então Essas questões atuais Que a gente tem de divisão territorial Hoje no nosso país Quem vai ler pra mim agora é a Melissa Vai lá Melissa História da configuração do espaço geográfico brasileiro Pode continuar Pode continuar Posteriormente as terras que hoje Tiveram todo o tempo da brasileira Resultaram em que a sua história O nosso mundo foi realizado A gente foi realizada Em direção às terras espanholas A imensa aprovação Aconteceu em terras Que vivem com os povos indígenas Na Tchernestinão E no seu cliente O povos respeitado As principais causas básicas Do Brasil E no Brasil São a questão De todas as suas terras Para acelerar A população Comprada A grande quantidade De modos Que indivíduos Como o O O O O O O O Gente, então, termina aí, pode terminar. Então, a gente, como nós falamos, a população brasileira, ela está irregularmente, né, distribuída aí dentro do nosso território. Por quê? Porque quando nós fomos colonizados por Portugal, então a primeira colonização aconteceu, né, próximos aos litorais, ao litoral, certo? Então, nós fomos colonizados por Portugal por muito tempo. Depois, quando nós tivemos a nossa independência, que até hoje a gente ainda não é independente, mas, que tivemos, né, a nossa independência proclamada, então houve o Tratado de Tordesilhas, que foi o primeiro a dividir as terras, né, do novo território brasileiro. E depois disso, as nossas terras foram divididas, né, por outras normas e leis que vieram depois vigentes. E hoje a gente sente que os povos indígenas mesmos, os povos nativos, né, foram por muitos exterminados, né, hoje nós temos aí muitos povos ainda, mas nem metade do que havia no Brasil na época da colonização. E dentre esses povos há uma riqueza cultural muito grande, porque a língua mãe, a língua que eles falam, não é a língua que nós falamos, não é o português, então eles têm a língua materna deles, né. A maioria das vezes, quando se vai um professor pra uma escola indígena, se vai um professor que fala português, né, e aí ensina eles a falar a nossa língua, né, e muitas vezes essa enculturação, ela não é muito boa para os indígenas, certo? Porque às vezes eles deixam a própria cultura pra seguir a cultura do homem branco, né. O correto é que um professor de aldeia seja um professor que fale tanto a língua materna, a língua mãe dos indígenas, quanto a língua, o português pra ensiná-los, né, e nem sempre isso acontece. Então o certo seria que o próprio indígena, né, aprendesse o português e ensinasse dentro das aldeias, pra que não haja perda de cultura. Então hoje, né, quanto aos povos indígenas aí, sua distribuição, temos aí então, na maior concentração na região norte, tá, e aí a gente tem, deixa eu ver aqui com os dados de IBGE, que eles falam, 305 etnias, tá, e aí falam aí 274 línguas diferentes, olha que legal, né, então é uma cultura muito rica. Apesar de que eu não sou, assim, 100% a favor de tudo do que o governo oferece, não em relação a eles não merecerem, mas em relação a eles não serem mais totalmente indígenas, né, por muitos permanecer mais na cidade do que nas próprias aldeias, certo? Então assim, mas eu acho que os povos indígenas têm esse espaço mesmo respeitado, por quê? Porque eles, na verdade, quem descobriu as terras foram eles, eles moravam aqui. Depois recebeu o nome de Brasil, mas essas terras já eram deles, né, eles habitavam, certo? Então por isso eles têm o direito de ser respeitados e ter, né, todas essas regalinhas aí que eles recebem. Expansão territorial da América Portuguesa. Ali fala um pouquinho sobre, dentro aí dessa história do Brasil, né, questão da época das fazendas açucareiras, tá, Então, da cana-de-açúcar, tá, a questão dos grandes fazendeiros, da monocultura, do plantation, né, que eram as plantações de um, de uma só tipo de plantação, de uma grande extensão de terra, que era o plantation, neste caso a cana-de-açúcar. Os grandes fazendeiros, então, o dono da casa grande, né, A casa grande onde morava o senhor do engenho, sua família, e tinha lá a senzala, onde ficavam os escravos, né, isso aí é do conhecimento de vocês já. E a casa do engenho, onde ficava, então, a fabricação do açúcar, né, onde os escravos trabalhavam na fabricação do açúcar. E a gente sabe que essa questão da cana-de-açúcar, das grandes plantações de canaviais, aumentaram também os índices de escravizados, né. Se a gente for olhar hoje, na atualidade, hoje ainda tem pessoas que trabalham, né, como escravidão, dentro de lavouras de cana-de-açúcar. É um serviço que ele é manual, ele é cansativo, em alguns lugares ainda não tem uso de máquinas, maquinários, e as pessoas ainda se expõem a trabalhar por salários miseráveis. E até crianças mesmo trabalham na coleta aí, na cana-de-açúcar, né. Então, assim, mesmo nos dias atuais, a gente ainda vê esse trabalho de escravidão. Não é uma coisa que ficou no passado, ainda existe, tá. Expansão territorial da América Portuguesa. Quem lê pra mim? Atrás da Melissa aí, quem quer? Vai, João, lê pra mim. Só�� gigante, é, você tá aí, você vai ver, eu vou falar, olha, é uma coisa que eu vou falar, porque é, dentro das das da gente, do que eu round-on-opie, eu vou falar sobre o conselho de Reed, um aula de Reedus, olha de Reedus, olha de Reedus, Eu não sei, porque é você não está pesquisando a Reedus, olha de 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 Reedus. Olha de Reedus, E agora, a população mineira rendia outras visões desse departamento. A pecuária desenvolveu um trabalho importante no processo de expansão e construção do território, visto que foi fundamental para a conquista do interior da região, do norte e dos campos da região sul. Além disso, durante o século XVIII, abastecia as áreas mineradoras e ao mesmo tempo uma inferioridade ligada às regiões mineiras. E abastecedores, que fez aproximar os núcleos de ocupamento de doanos. Embora não tivesse tentativa expansão de territórios delas, também há bandeiras. Expedições iniciadas no século XVI, que foram abandonados até o século XVIII, foram responsáveis pelo abatamento das bandeiras do país. Seu propósito era a casa de línguas para a escravidão e descoberta de pedras preciosas. Na região norte do país, com um número de quadros indescritos, primeiro que foram exaltadas da região, o nome eram mais predominantes, e os dois artigos da licitação de produtos seriam comercializados na Europa. A chamada de produtos seriam comercializados na Europa. E os dois artigos indescritos, os dois artigos indescritos que foram abandonados para o catálogo e descoberta de pedras. Gente, então assim, aí fala um pouquinho, né, quando então começou-se a criação de animais, a pecuária, né, e aí houve, foi preciso então uma expansão das fazendas, das terras. Então aí começaram-se a fazer então os limites territoriais brasileiros, né. Nessa época aí, então a agricultura, ela era dessa forma, de monocultura, em forma de planteio, de grandes fazendas que plantavam uma coisa só, ou plantavam feijão, né, ou café, existiam então os reis do gado, o rei do café, eram pessoas que utilizavam aquela terra somente para um tipo de produção, ou um tipo de pecuária, certo? E aí o que acontecia? A terra, o solo acabava sendo enfraquecido, naquela época não existiam então todos os avanços tecnológicos aí que a gente tem hoje, produtos agrícolas, né, que podem ajudar o solo a recuperar a sua acidez, a sua produtividade, certo? Então, nessa época, as fazendas, quando elas começavam a parar de produzir, o que eles faziam? Eles compravam novas terras e plantavam nessas novas terras, e deixavam aquela terra ali para outro tipo de coisa, ou a pecuária, que era a criação de animais, né, mas iam mudando de terra, isso fez com que houvesse uma distribuição errada das terras no Brasil, certo? Então, poucas pessoas ficaram com muita terra, muitas pessoas acabaram sem terra. Os grandes fazendeiros da época só conseguiam mais terra, e os pequenos agricultores não conseguiam terra, né? E é o que a gente vive ainda hoje no Brasil, né? Então, nós temos poucas pessoas com um grande número de extensão de terra, enquanto algumas pessoas pequenas, com um pequeno machaco, um sítio, e não conseguem, né, comprar mais porque a terra criou um preço muito alto. Então, hoje, para você comprar uma terra, você tem que ter muito dinheiro, né? Um pequeno pedaço de terra custa muito, tá? Então, fica muito difícil uma pessoa de classe baixa conseguir comprar, nem um lote se quer construir uma casa, quanto mais um sítio, uma chaca ou uma fazenda, né? Mas isso aí vem da distribuição territorial lá do início, tá? Da nossa colonização. Então, esse histórico, certo? Não é uma coisa que aconteceu agora. Quem vai ler para mim aí é a Maria Eduarda, agora é você, Maria Eduarda. Lá na página... Página 10, lá em cima. Página 10, lá em cima. Página 10, lá em cima. Página 11, lá em cima. Por último. Luiz ReLA, eu vou contar. Bom, eu vou contar um pouco. entre Portugal e França, para definir o uso Oiapô, como limite natural entre a guiana francesa e a capitania do Cabo do Norte. Dois anos mais tarde, novos traçados de Utrecht foram assinados, agora por Portugal e Espoia, estabelecendo a devolução da colônia de sacramento aos portugueses. Em 1750, o Tratado de Madri, assinado em Portugal e Espanha, legalizou a ocupação territorial portuguesa para o centro-oeste e sul do país, incorporando também terras da atual região Amazônia. A Espanha permaneceu com controle de grandes partes da bacia do Prado. Nesse Tratado, o princípio do Ulti Considentes, Uso Caprião, que estabelece que a terra pertence a quem ocupa, foi considerado pela primeira vez. Em 1777, Utrecht foi assassinado, assinado, os Tratados de Utrecht e os dois povos, estabelecendo para Espanha, terra do sul do país, sete povos da luta. E a devolução do país existiu em Portugal, em 1101, o Tratado de Vatajão, estabeleceu a fronteira do sul do Brasil, reencorporando ao país a região dos sete povos da luta. Já no século XX, o Tratado de Petrópolis, negociador do Barão, do Rio Branco e da África, Marcos, como Bonívia, em 1903, permitia ao Brasil incorporar a território do África. Gente, isso é questão de provas, vocês podem marcar as datas e quais foram os tratados assinados. Isso é questão histórica, então é importante vocês terem marcado. É interessante dizer que daí no século XIX, houve um incentivo para que as pessoas ocupassem outras terras do Brasil. Então foi aí que começou as pessoas a serem levadas para a região do Pará, a região norte, a região amazônica, que eram pouco povoadas, eram verdadeiros vazios demográficos. Então o governo começou a incentivar as pessoas a estar indo para essas regiões, oferecendo terras baratas. Aí ofereci estradas, né, que na verdade depois ficou só na promessa. O Pará mesmo demorou muito tempo para conseguir ter, né, a BR aí. Mas oferecendo então regalias que depois viraram promessas. As pessoas acabaram entrando dentro dessas áreas, tendo que devastar por conta, e aí permanecendo nesses locais por 20, 30 anos, até que chegou um pequeno avanço tecnológico para ajudar essas pessoas que já estavam lá dentro. Então as pessoas foram e não conseguiam mais voltar para o local de origem, tá? Então houve um certo abandono do governo em relação a isso. A regionalização brasileira. Como é que o Brasil foi dividido em regiões, tá? O que o IBGE fala sobre isso? Então vai lá, Eric. O Brasil é uma república, ou seja, é uma república presidencialista. Formada de 16 unidades federadas e um discípulo federal. Cada um tem uma Constituição própria e um governo autônomo, subordinada à Constituição Federal e ao governo federal. A república é uma forma de governo pela qual representante é excluído, e é um movimento pelo povo, para ser o chefe do Estado. No sistema presidencialista, o chefe do governo da lei, ele é excluído pela mesma pessoa. O Brasil é uma república desde novembro de 1889, no ativismo do Icudal da TIR de 1822, quando da independência do governo do Monarco. No período imperial, as ativas capricanias passaram a se chamar províncias, enquanto se executaram a república dos estados. Então, nós temos aí 26 estados, um distrito federal, que é Brasília. Nosso sistema de governo é presidencialista. E aí a gente diz assim, que desde 1889, que nós elegemos o nosso comandante, aquele que vai reger a nossa nação. Mas dentro desses 26 estados, tem políticos responsáveis por esses estados. Então, na verdade, todos juntos devem trabalhar para fazer com que esse país cresça. Não é somente o presidente da república. Então, quando a gente fala de política, a gente lembra, por exemplo, de uma prefeitura de um município, o prefeito. Então, ele não manda sozinho. Então, para ele poder fazer uma lei, para ele poder fazer um projeto, tem que os vereadores aceitarem. A maioria, pelo menos, votar que sim. E, às vezes, nessa hora dessa votação, é que o projeto é vetado, ou, às vezes, eles pedem propina para poder aceitar e assinar o projeto do prefeito. Então, se a casa não caminha pelo mesmo lado, então ela não vai caminhar. Sempre funciona assim. Essa questão política, ela é muito particular. E, assim, virou um populismo, né? Por quê? Porque a pessoa que entra para a política, eles entram em partidos opostos. Sabemos que, para ter, então, uma maioria, precisa ter pessoas que estejam apoiando a pessoa que foi eleita. Se não houver isso, se houver mais contras do que a favor, com certeza, os quatro anos serão perdidos, porque os vereadores farão de tudo para não deixar o prefeito trabalhar, tá? Então, funciona como se fosse mesmo uma aliança, né? Um depende do outro, um vai puxando o outro, tá? Beleza, então. Daniel, como ficou, então, a divisão do IBGE? Quem vai ler para mim agora é o Daniel. Vai lá, Daniel. De novo? Vai ler de novo. Você leu antes, né? Agora eu vou ler. Onde que está a gente aí? Página 11. A divisão regional do IBGE? É. Em 1941, o IBGE concebeu uma divisão do território brasileiro em cinco regiões. Norte, Nordeste, Leste, Sul e Centro-Oeste. Quatro anos depois, em 1945, essa divisão foi revista, mas manteve a divisão regional em cinco macro-regiões, baseando-se nos elementos naturais. As transformações sociais e econômicas ocorridas no espaço geográfico brasileiro em razão do processo de industrialização e urbanização exigiam, no final da década de 1960, uma modificação na divisão regional. Com isso, em 1969, o IBGE estabeleceu nova divisão baseada no conceito de regiões homogêneas para definir as cinco grandes ou macro-regiões. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Essa divisão perdura até hoje, com modificações como a do estado de Tocantins, criado em 1988 a partir da divisão de Goiás. O novo estado passou a integrar a região Norte. Então, aí, nós temos alguns tipos de divisão. Temos a divisão geoeconômica, que é aquela que vai ver os fatores econômicos, ali na página 13. A gente não vai nem ler, só vou explicar. Então, a regionalização geoeconômica, feita por Pedro Pinchas Geyser, propôs, então, uma divisão regional pela questão da importância econômica dos estados. Então, dividiu-se pelos estados que, economicamente, tinham um desenvolvimento econômico parecido. Então, essa foi a primeira. Então, ficou aí a Amazônia, Nordeste e o Centro-Sul. Eram três divisões. Depois, a região concentrada. Foi introduzida na literatura geográfica em 1979, com base nos estudos de Milton Santos, aquele geógrafo que a gente já falou sobre ele, acho que lá no sétimo ano. Um dos maiores geógrafos do Brasil. A classificação divide o Brasil em quatro regiões, registrando a difusão diferencial do meio técnico-científico. Então, dos avanços aí, caracterizada pela densidade dos sistemas de relações, de avanços tecnológicos. Depois, então, tem a regionalização que a gente conhece hoje das cinco grandes regiões, que é a região Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Cada região, então, essa divisão foi feita pelas questões sociais, de aspecto físico, relevo dos estados, e pela quantidade de população. Então, integrando essas três características, foi feita essa nova regionalização, que é a que permanece até hoje. O Brasil no cenário geopolítico regional e global. Então, quando a gente fala, a gente já estava falando sobre esse conteúdo em relação à política. Quando a gente fala, então, de política, politicamente, nós sabemos que o nosso país, ele enfrentou, há uns quatro, cinco anos, ele vem enfrentando problemas muito graves aí dentro da nossa política, da nossa organização social relacionada à política. política. Por quê? Porque nós sofremos com corrupção por muitos anos, né? E é o que que é? A corrupção não é só retirar o dinheiro, mas é a falta do investimento. Então, se esse dinheiro some, muitas coisas ficam sem ser feitas. Não é investimento na saúde, não é investimento na educação, não é investimento em saneamento. Então, assim, essa falta de investimento é que vai fazendo com que cada vez o nosso país sofra mais com violência, sofra mais com problemas de trânsito, urbanização, né? As pessoas que não têm oportunidades, falta de emprego, né? Então, isso a gente vem sofrendo há muito tempo. Relacionado a isso, vocês têm a atividade da página 15. Eu gostaria que vocês respondessem, tá? Tá?